Nesta sexta-feira, dia 9 de janeiro de 2015, o grande início da corrente derrubando as muralhas, às 9 da manhã, às 3 da tarde e às 7 e meia da noite. Você receberá 12 unções, uma bênção para cada mês do ano, que te transformará em um verdadeiro derrubador de muralhas. O bálsamo, o cálamo, o incenso, a mirra, o nardo, a oliva, a canela, o aloés, a acássia, o benjoim, o lírio e a rosa de sarom. Você receberá 12 unções, que te transformará em um verdadeiro derrubador de muralhas. O óleo derrubando as muralhas, que foi consagrado em sete lugares sagrados de Israel. Getsemane, Monte Moriá, Jardim da Ressurreição, Mar da Galiléia, Rio Jordão, Fonte de Gideão e sobre os céus de Jerusalém. O grito dos derrubadores de muralhas. Não ficará pedra sobre pedra na sua vida. Nesta sexta-feira, dia 9 de janeiro de 2015. Corrente derrubando as muralhas. Às nove da manhã, às três da tarde e às sete e meia da noite. Participação especial do cantor Marquinhos Gomes. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Desta sexta-feira, às nove e quinze e às dezenove e trinta horas. Primeira Igreja do Evangelho Quadrangular. Avenida Brasil 3897, Centro, o grande lugar dos milagres.